Na maioria das vezes, essas situações deles se acharem, né? A gente que é adulto, a gente não lembra que a gente era meio assim também. Recentemente, eu tive uma conversa com a minha mãe e eu costumava brincar dizendo que eu tinha sido uma filha muito boazinha. Eu só tinha ficado grávida com 15 anos, mas fora isso, tinha sido um amor de pessoa, que eu não tinha dado trabalho nenhum. E nessa conversa com a minha mãe, na verdade, eu descobri que na visão da minha mãe, eu era extremamente difícil de lidar. Isso, palavras da minha mãe. Eu não achava que eu era assim. Eu achava que eu era um doce de pessoa. E a minha mãe disse assim, olha, você, Valquiria, você quando era adolescente, você queria rebater cada coisa que eu falava. Você era turrona, ela dizia. Você só queria as coisas do seu jeito. Era difícil manter você na rédea curta. Porque você era... Qual foi a expressão que ela usou, que eu achei super interessante? Ela falou turrona, mas ela falou uma outra expressão que eu achei massa. Eu falei, uau! É o ciclo se repetindo. O adolescente não tem ideia de que ele é tão difícil. E ele acha que o pai é que é difícil, né? A mãe é que é difícil. E, na verdade, as mães veem os adolescentes como muito difíceis de lidar. Mas, na verdade, o que acontece é falta de comunicação. E aí E aí E aí